O Cadastro Nacional de Adoção no Brasil tem hoje cerca de 35 mil pretendentes e pouco mais de 5 mil crianças disponíveis para adoção. São números muito expressivos de um processo bem sensível. Vamos conversar com Walter Gomes, que é supervisor da área de adoção da Vara da Infância no Distrito Federal, sobre esse processo de adoção no Brasil. Bem, a adoção no Brasil hoje tornou-se um tema desafiador. Os números são gritantes. Nós temos mais famílias habilitadas querendo adotar, em um número muito aquém de crianças e adolescentes disponibilizados. Por que essa equação não fecha? Não fecha exatamente em razão do perfil apresentado de criança desejada pelas famílias habilitadas. Hoje, qualquer candidato à adoção acima de 18 anos pode apresentar à Vara da Infância e Juventude da sua comarca o pedido de inscrição para adoção. Não há qualquer vedação, qualquer proibição, em relação à orientação sexual, à preferência religiosa, a perfil socioeconômico. A exigência é que o candidato demonstre condições psicoafetivas de acolher, sem qualquer preocupação, sem qualquer discriminação, uma criança através do Instituto da Adoção. É importante que o candidato saiba que haverá uma avaliação rigorosa. A avaliação levada a efeito pela Vara da Infância e Juventude, objetiva exatamente garantir a segurança necessária para aquela criança que será apresentada e possivelmente adotada pelo candidato. É bom destacar que a criança cadastrada para adoção carrega uma história prévia recheada de muito sofrimento. Ela foi abandonada pela família biológica. Ela foi submetida a diversas situações de violação de direitos, violência física, emocional, foi vítima de maus tratos. Ela teve que ser, muitas vezes, inserida em um ambiente de absoluto risco. Portanto, é uma criança que precisa ser acolhida de maneira especial. E só uma pessoa devidamente preparada para a adoção pode, com toda a segurança, receber essa criança e dar a ela um lar cercado de cuidado e, sobretudo, de afeto. Portanto, você que deseja adotar, saiba que a chave para o sucesso é o amor incondicional e o desejo de dar um ambiente seguro, equilibrado, afetivo para essa criança. A pessoa interessada em adotar uma criança pode entrar no site do CNJ e lá obterá todas as informações e as regras que estarão norteando esse processo. Você que mora no Distrito Federal pode entrar na página do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal e Territórios e linkar a página da Vara da Infância e Juventude.